Olá, tudo certo com vocês, mores? Bora começar mais um vlog aqui nesse casal, nesse casal, desse casal, neste canal. Bom, o negócio é o seguinte, Marcelinho resolveu fazer uma coisa diferente hoje, vamos tentar novamente fazer a massa. Só que dessa vez a gente vai tentar fazer ravioli, peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, Marcelinho comprou essa forminha. Da Le Creuset Chicane, é de porcelana árabe. Escuta, mas esse negócio não dobra, não? Não. Porque na verdade, você coloca, você unta com, unta não, joga farinha aqui, aí você põe a massa, dá uma apertadinha assim, enche, aí você põe a massa por cima, e aí com o rolo você vai passando aqui pra isso aqui cortar, tá vendo? Tem o alto relevo. É, não tem rolo, a gente vai ter que se virar. Pode ser com um copo, pode ser com uma garrafa de gin. Uma garrafa de gin? Com a coqueteleira ali, ó, que redondinha. Entendi. Eu comprei um rolo, só que não me entregaram. E aí, como não entregaram, eu mandei cancelar também, porque ninguém merece. Já tem muito cancilla aqui, né, de cozinha. Bom, e a gente vai pra mais, novamente, uma aventura. E dessa vez, fazendo ravioli. Isso aí, já vamos pegar nossa balança. E vamos fazer a mistura. Só que dessa vez também a gente vai usar menos semolina, certo? Isso. Vamos usar mais farinha de trigo e 30% só de semolina. Isso. Bom, gente, então a receita como é que é? Como é que faz massa artesanal? Primeiro, você tem que ter uma cachorra. Brincadeira. São 100 gramas de farinha pra cada um ovo grande. E dessas 100 gramas, a gente vai usar uma proporção que é um terço de semolina, que é um tipo de farinha melhor. Isso aqui é como se fosse, sei lá, a picanha da farinha. É o coração da farinha. A melhor parte da farinha. Só que a gente não pode usar tudo. Aí a gente vai usar um terço de semolina e dois terços de farinha de trigo normal. Como nós vamos fazer três ovos, e são 100 gramas pra cada ovo, então são 100 gramas de semolina pra 200 gramas de farinha. Aí pra isso, a gente vai usar a nossa balança de cozinha. uma bela balança aqui. Se você não tiver balança de cozinha, você pode fazer dois terços de xícara de farinha de trigo que é 100 gramas. Então aqui 200 gramas. 180, 190 e... Olha, 205. Vamos tirar um pouquinho. Na real não precisa tirar, mas a gente quer tudo certinho, então... Agora deu 194. Olha, 202. Tá ótimo. Aí 100 gramas de semolina. Aí. Perfect. Aí dá um mix ali. É pra mexer, é melhor você mexer com o garfo, viu? Que o garfo é vazado. E aí você vai ter que fazer o segredo aqui, ó, gente. É você abrir uma... Um vulcãozinho aqui, ó. Peraí, vou fazer com a... Você abrir um vulcão. Jogar os ovos aqui e ir misturando o ovo com a farinha aos poucos. Só uma farinha em pelota. Só que... A gente não joga o ovo aqui direto porque ele pode tá podre, né? E a gente tá usando ovo caipira hoje. Então a gente joga aqui... Olha, bem amarelinho. O ovo tá bom, pode jogar. O ovo tem que ser grande mesmo, tá, gente? Se você ver que você tá usando um ovo muito pequenininho... Você pode fazer isso aqui, ó. Aí você pega mais um ovo, se você tiver usando ovo pequeno, tá? Você dá uma batidinha assim nele, ó. Pra misturar a gema com a clara. E aí você joga meio ovo lá dentro. Mas como essa é a parte da nossa receita... Ou usa só a gema. Ou como essa é a parte da nossa receita, a gente vai usar mesmo assim. Aí uma dica que a gente viu na internet é colocar uma colherinha de azeite pra dar um gostinho na massa. Então como a gente nunca fez com azeite, na real é a segunda vez que a gente tá fazendo, né? Não coloca azeite de trufa senão o Lu não come, tá? Fica a dica pra vocês. Tô com trauma. Vamos misturar agora. E ó, tem que ter força no braço, hein? Porque essa parte é chata pra caralho. E aí o que temos aí, Nona? Uma massa. Ah! Marcelinho ficou sovandinho a massa ali um tempão. E aí agora tem que fazer o quê? Descansar. Botar ela no plástico filme e deixar ela 30 minutinhos descansando. Ela ficou bem mais amarelinha essa. Tá bonita. E eu tô adiantando o molho, gente. Peguei um saco que a gente comprou de tomatinho e cereja. Fiz uma cruz assim em todos e a gente vai fazer o confizinho. Peraí que eu já venho mostrar o resto. Bom, então aqui no tomatinho o que que eu fiz? Coloquei bastante azeite. Olha esse manjericão que lindo. Alecrim. Uma folhinha de louro. Alho. Dessa vez eu não tire a casca, só esmaguei. Sal e pimenta do reino. Aí depois é só a gente colocar no forno em temperatura bem baixa. Porque ele tem que cozinhar nesse azeite, tá? A gente não quer aquele frite que ele fique, tipo, muito alto a temperatura. Então é temperatura bem baixinha. Bom, e aí enquanto a massa descansa eu vou fazer o recheio. A gente vai fazer de gorgonzola, catupiry e nozes. E se precisar vou colocar um pouquinho de creme de leite fresco pra dar uma cremosidade. É... Eu ia fazer de ricota, mas não achei ricota no mercado. Então essa é a nossa combinação de recheio pra hoje. Aí é simples. Vou colocar os ingredientes aqui. Primeiro eu vou bater um pouco as nozes. Ó, então primeiro eu dei uma processadinha nas nozes. Depois a gente só vai misturar ela na massa. E agora eu vou juntar o gorgonzola e o catupiry e vamos bater aqui. Bom, então aqui virou uma pastinha, ó, do catupiry com gorgonzola. Vou juntar as nossas nozes da última batidinha e tá pronto o recheio. Bom, já descansou nossa massinha. Nossa, ela tá com uma cor tão linda! Estou orgulhoso dessa cor. Bem amarelinha. Agora a gente vai abrir a massa. Ó, então vamos começar a abrir a massa. Tananana... Só que hoje a massa tem que ficar mais fininha, porque como é ravioli, ela vai ter que chegar no nove. É que da primeira vez a gente não queria fazer, né? Ela fina, porque a gente não sabia mexer e tal, mas agora a gente já pegou prática. A gente e você, né? Mas não tem segredo, ó. Ó, então a gente abriu duas partes da massa por hora, pra gente poder rechear aqui os raviolis. E aí aqui temos muita massa. Ó, então colocamos o recheio aqui. Não dá pra fazer do tamanho da forma. Não, porque é menor o coisa. Então a gente vai fazer de pouco em pouco. Aí tem que passar um pouquinho de água pra dar a liga, é isso? É, pra massa grudar na massa. Aí molha onde a massa encosta, né? Hum, acho que vai ficar bem bom, hein? Se alguém acha que a gente deu uma... Tô achando, tô achando. Não pode economizar na massa, que tem que deixar sempre muito espaço sobrando. Hum, hum. E ó, parece massa de lasanha, de linda que tá essa massa. Gente... Nossa, vai ficar muito top. Então, no caso, como não temos rolo, vamos usar uma garrafa de Absolut. Que não dá nada. Que somos dessas. Dá na mesma. Dá na mesma. Ó, e tem que cortar a massa até ela aparecer ali, ó. Hum. Nossa, acho que vai dar muito bom. Hum. Gente, já temos mais uma profissão. Nona. Se nada der certo, a gente abre um restaurante italiano, entendeu? Ó, é importante ver certinho o negócio pra não rasgar a massa, viu? Uhum. Ó, então tá... estão todos os... os branquinhos, ó. Todos os branquinhos aparecendo. Tem um untado isso aqui. Untado não, né? Jogar no polvilhado farinha pra não grudar a massa na forminha. Aí quando tira, ela já cai. Ou não. Dá uns peteleco aí. Mas tá soltinho, ó. Ó, caiu uma. Caiu outra. Ai, que bonitinho! Ai, gente! Que graça! Nossa, hoje eu tô animado. Acho que vai ficar muito bom. Ó, primeira leva. Ahá! E já estamos fazendo mais uma leva, a linha de produção aqui. Acabamos, gente! Dá trabalho, viu? É. Olha! Mas depois você vai pegando o jeito, vai ficar mais fácil. É. Os primeiros foram os mais. Mas essa foi a quantidade que rendeu. Lembrando que deu meio quilo de massa, né? Tipo 15 gramas. É, mas a gente perde bastante, ó. É, tem bastante perda. Porque... Passa e barbinhas. Bom, agora deixar a massa ali prontinha. Vou montar uma tabuinha de petisco. Porque a gente fica petiscando e tal. Aí depois cozinha a massa. Ó, então montei uma tabuinha bem simples. Com as coisinhas que sobraram de anteontem. É, só pra dar uma petiscada mesmo. Vou cortar um pãozinho. E tem abobrinha aqui, ó. Delícia! Amo! E aí a gente vai dando uma petiscada. Tomando um vinho. Enquanto o pessoal chega. É bom em diatamentos também, né? Sim. E aí a massinha aqui tá pronta também. Só falta ligar o forno pro confit. E tudo pronto. Ó, então temos petisquinhos aqui. Esperando Tamires. Blendinha já chegou. Oi! Tá atracada na abobrinha. Totalmente. E a Chloe tá querendo o quê? Comer também. Assim, Pri, né? Tudo! Olha, uma dica. Não deixem tanto tempo os bichinhos grudados, tá? Porque eles grudaram um pouquinho. Mas olha como tá ficando belo! Romose, você é o Mestre Cuca. Tá lindo! Você que fez! Aaaaah! Clarentida da Nona! Eu só fiz um recheio. Eu achei que era mentira. É real! Chocada! Eu sou muita cozinheira. Eu achei que ia ser um espaguete, gente. Eu tenho uma estrela Michelin. Eu acho que você ficou na Itália cinco meses, né? Ficou melhor cozinhar. Três meses eu fiquei. E eu... Três meses? Três dias. Eu diria cinquenta dias, mas... Não foram... Ai, eu achei que te senti a frente também. Eu acho que foi muito mais, porque eu senti muita saudade de Marcelo. Só você. Não senti saudade de você. Não senti saudade de você. Se desigatamente que não quero te ver. Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa. Tá na mesa, amores? Eu não consegui mexer muito, porque a massa é fresca. Se eu mexer muito, ó... Eu já consegui dar uma aberturinha ali. Mas... Vamos servir e vamos ver quem é que vai curtir a massa de hoje. Eu acho que tá bapho. Vai, gente. Cadê minha taça? Por que você pegou a minha? É porque tava no meu lugar aqui. De repente, ela surgiu com uma taça que ninguém tava usando. Olha aqui. Eu tava usando? Ninguém tava. Não, era a taça da... Cadê minha taça? Ah, essa não é? Que tava aqui? Que delícia. Ó, a Blenda se serviu, vamos ver. Primeira cobaia. Se começar a estribuxar, a gente... Obrigado, Mozi. Se ela começar a ter uma epilepsia... Aí... Eu achei esse prato tão bonito. Tá bom? Não. Tá muito bom? Não, tá bom? Ih, tá quente. Tá bom, tá muito bom, porra. Tá bom. Ah, fazer o quê? Tá bom pra caralho. Ah, mais uma toalha pra lavar. Você não pode usar essa câmera. Vai, Mozi. Ai, porra. Vai, Mozi. Se você desligar a câmera... Eu vou ser bem crítico. Mentira, eu nem vou. Porque fui eu que fiz. Então, se estiver ruim, eu vou falar que tava gostoso. A Cláudica também. Está quente. Tá ruim? Tá terrível. Não. Vc fez uma cara. Maio, tá muito bom. Vamos ver tu amelis. aréno. Hum, que delícia. Tá gostoso? Tá. Gente, vocês estão comendo e rindo. Miga, bom. Esse recheio é meu peculiário, o que é o recheio? Gosto assim. Gorgonzola, catupiry e nozes. Tem um gostinho de farinha. Tem um gostinho de farinha, mas não é irmão. Hum, tá melhor que aqueles congelados que eu vejo no mercado. Amei, né? Tá com gosto de fresco. Tá com gosto de fresco, que bom. Eu amei. Gente, aí no final eu pedi pra Blenda filmar pra mim, eu provando a massa. Só que acho que a câmera não começou a gravar e ela só pegou essa parte aí, ó, de bastidor. Mas dessa vez eu amei a massa. Achei que, tipo, ficou espetacular. Tirando essa parte dela ter grudado um pouquinho, porque deixou um pouco tempo demais ela descansando tudo junto. Mas o sabor tava incrível. A massa ficou, assim, muito levinha. Sério, eu achei sensacional. Acertamos muito. Faremos mais vezes. Então, aguardem, viu? Mas é claro, né? Com o tempo a gente vai aperfeiçoando algumas coisas. Vamos dando uma ajeitada na técnica. Já queremos fazer a massa normal, o fetutine e tal, os mais vezes também. Porque tá ficando bom. Tá dando certo esse negócio aí. Daqui a pouco teremos uma fabriquinha de massas caseiras maravilhosas, entendeu? Dá trabalho, mas muito saboroso. E, sério, como a Tamir instalou, tipo, natural, sabe? Muito gostoso. Reproduzam. Quer reproduzir, me conta. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Um beijo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Tchau!